Vila Isabel, vestiruto, pelas esquinas discuto Violões em funerais Choram bordões, choram primas Soluzam todas as rimas Numa saudade imortal Entre as nuvens escondidas Como de crepe vestida A lua fica a chorar E o pranto que a lua chora Goteja, goteja agora Do soitinho vou levar Adeus, cigarra vadia Que mesmo em tua agonia Cantavas para morrer Tu viverás na saudade Da tua grande cidade Que não te há de esquecer Adeus, poeta do povo Que ressuscita de novo Goando na morte de samba Senhor de pele mais clara No qual o senhor encarnara A alma só fora do samba 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 No qual o senhor encarnara A alma só fora do samba A alma só fora do samba Entre as nuvens escondidas Como de crepe vestida A lua fica a chorar E o pranto que a lua só fora Goteja, goteja agora Dos doites do boulevard A alma só fora do samba 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 Obrigado.